Os convidados do refrão de hoje são os integrantes da banda Feijão de Bandido. Hoje, eles cantam a música Humanizártica. As letras das músicas da banda geralmente revelam um lado antenado e consciente em relação aos problemas sociais. Eu queria saber se existe, por exemplo, quando ele fala assim, ah, porque a música pode ajudar a levar essa consciência. Por que isso? É porque a música, a cultura, ela é bastante ligada ao entretenimento e as coisas vão entrando meio que sem as pessoas perceberem. A música também tem essa finalidade de poder mostrar, enquanto obra de arte, para a população e para aquele que tem acesso à música, que é possível você se divertir, ao mesmo tempo refletir e uma reflexão que pode levar a uma atitude. Então, toda essa transformação é possível através de todas as artes. A música, eu acho ela um pouco privilegiada pelo alcance que ela tem. Se você for comparar hoje em dia, a rádio, a televisão, quer dizer, a música, ela tem um acesso imediato. Todo mundo tem um celular que tem rádio, que tem um MP3zinho. O carro pode não ter som, mas ele tem um radinho ali, entendeu? Quer dizer, a música, ela participa do cotidiano e tem como arte essa questão transformadora. E a gente também, como no caso dessa música que a gente está falando, ela trata de assuntos sérios, densos e até pesados mesmo, de uma forma muito alegre, porque é um frevo, não é isso? É uma marcha, né? Isso que ela não ouviu o Medita inteiro ainda, né? Ela arremata com um toque também de humor, né? Mas é preciso sorrir porque a coisa está tão feia, mas de barriga cheia que vazia dá azia. Vamos fazer esse trechinho? Vamos fazer esse trechinho pra gente... Mas é preciso sorrir porque a coisa está tão feia, mas de barriga cheia que vazia dá azia. Pois é, e essa não é uma característica muito forte do brasileiro? O brasileiro é encontrar alegria, onde a princípio só se vê dor, miséria, fome... Dar a volta por cima, né? Levantar, sacudir a poeira... São vários exemplos no cancioneiro popular, de fato. O brasileiro, eu acho que tem uma característica muito interessante. Chama atenção por isso, né? Pela sua alegria, mundo afora. O que talvez seja também um ponto contra a gente, né? Porque todo mundo olha e fala, não, o brasileiro é muito feliz, é muito alegre. Está passando fome, mas está feliz. Pode passar fome. Por isso que você pode achar até graça da miséria, não é isso? É. Acha graça da miséria. Embora não seja motivo para a filhéria. Acho que um outro aspecto que a música também vai estar citando é a questão da dignidade. Isso também vai pegar o gancho da própria Constituição, né? Que no seu artigo primeiro, quando vai falar dos princípios fundamentais, além da soberania, cidadania, há preocupação com a dignidade da pessoa humana. Há instrumentos que vêm sendo utilizados internacionalmente, o próprio IDH, né? Ele constata para a gente que o Brasil ainda, em sua boa parte da territorialidade, ele é miserável. E aí o que é um choque para a gente, vivendo nessa época de revoluções, é que como num país desse, com tamanha fertilidade, já dizia o Vaz de Caminha lá, né? Plantando tudo, tudo dá. E a gente fala de miséria. Vaz de Caminha fez parte da frota de Portugal que veio para o Brasil em 1500. Na condição de escrivão, coube a ele redigir uma carta ao rei Dom Manuel sobre o descobrimento da terra brasileira. Até agora, não pudemos saber se há ouro ou prata nela. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Pero Vaz de Caminha, carta a Dom Manuel, 1º de maio de 1500. É necessário, é uma política pública simples. Educação, escola, básico, simples. Mas isso é muito a longo prazo. Não. Longo prazo para você o quê? Dez anos? Né? Eu acho que a gente tem que pensar assim. Educação, a gente não pensa em dois anos, em um ano. Mas, como o Marcelo falou, a semente está plantada. Com certeza, a educação é um dos meios para melhorar as condições sociais e a vivência das pessoas no país. E quanto mais jovens têm a oportunidade de estudar, melhor para o país. Pessoas mais educadas e mais bem-paradas podem trazer um Brasil melhor, porque serão mais conscientes e serão aptas a fazer coisas que elas não fariam antes. A educação realmente tem que ser de qualidade, porque é dentro de espaços como esse, é dentro da universidade, que se formam cidadãos, que depois estarão atuando na sociedade. Estou falando em construir aparatos necessários. É professor, é escola, é a qualidade da escola. Pode ter um computador na escola. Não, toda essa parte de infraestrutura. Acho que também é assim, fica muita responsabilidade para a educação. E, sinceramente, eu não acredito que só a educação faça a revolução. Mas, sem educação, isso não é feito. Além do aparato, dos instrumentos de estrutura física, produção de conteúdo, professores, a própria questão metodológica, acho que ela deveria ser revista. Meninos, muito obrigada. Obrigado a você. Sucesso para vocês. Hoje a gente fica por aqui, a gente deixa você com um clipe da música Humanizarte, que a gente se vê na semana que vem. Até lá, tchau. Um, dois, três, quatro... Sei que achas graça da miséria, ainda que não seja amor. Tem culpa pilhéria, mais do que tudo o dinheiro tu veneras. Mas vem a morte, a tudo então nivela. A coisa é séria, a tristeza que impera. A gente espera crescer mais nessa guerra. Meu povo vive em casa, a dita fera é desumanidade. Entre raças se acelera. Entre raças se acelera. Gente, é preciso, gente, urgentemente, que o povo carece de viver decentemente. Gente, é preciso, gente, urgentemente, que o povo carece de viver decentemente. Gente, é preciso, gente, urgentemente, que o povo carece de viver decentemente. Gente, é preciso, gente, urgentemente, que o povo carece de viver decentemente. E é preciso sorrir, se a dor se está tão feia, vai de barriga cheia, e fazia na raseia. Gente, é preciso, gente, urgentemente, que o povo carece de viver decentemente. Gente, é preciso, gente, urgentemente, Que o povo carece de viver decente Que o povo carece de viver decente Que o povo carece de viver decente De decente, mate Que o povo carece de viver decente